Fala galera, bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Super cobertura de Fluminense e Boca Juniors aqui no canal de futebol, então você vai ter muito vídeo. Diego, se o Fluminense é campeão, quantos vídeos você vai colocar? No mínimo 8, até a noite. E às vezes a gente coloca esses vídeos e nem vai ter notificação, porque o YouTube só notifica 3 por dia. Mas o nosso compromisso é sempre deixar o torcedor informado. Vamos falar sobre o Bruno Henrique, que vem se tornando o nome de vários programas esportivos. E um desses programas esportivos já colocou ele na mira do Fluminense, que é a ESPN. É um jogador que é bom, é um jogador que tecnicamente agregaria a equipe do Fluminense. Só que eu vejo ele, o estilo de jogo, o DNA flamenguista. E eu não sei se ele conseguiria chegar no Fluminense e mudar esse disco. Eu não sei. Por tudo que ele falou do Flamengo, exaltando o Flamengo, exaltou demais o Flamengo, colocando os clubes caliocas em segundo plano. Então eu não sei se ele teria essa aprovação toda da torcida do Fluminense. Quero saber de vocês, sua opinião. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Valeu? Cobertura completa aqui no canal de futebol de Fluminense e Boca Juniors. E também tem muita novidade em jogadores do Boca que estão se machucando. Então a gente vai deixar vocês por dentro de tudo que vem saindo nesse mês de outubro, que gera uma ansiedade para o jogo da Libertadores. Tchau, tchau.